filho você tá aí filho meu filho tá tudo bem papai cara o que fizeram com você papai o própolis veio aqui me prendeu sim o própolis te manteve preso sim papai ele me prometeu preso ai meu filho ai que amível papai nossa papai eu tava esse tempo todo aqui preso não tava conseguindo conversar com meus fãs ai meu filho que alívio agora você tá papai libertou você papai agora tomo bastante cuidado tá sim gente vocês estão aí gente eu preciso muito conversar com vocês eu tava aqui esse tempo todo preso nossa senhora o própolis veio aqui na minha casa não tô brincando gente ele me prendeu vocês viram que eu tava ali preso gente nossa senhora finalmente eu posso conversar com vocês eu posso ver eu posso falar para vocês como é que foi isso ele do nada veio na minha casa e me prendeu ali gente eu finalmente fui salvo pelo meu pai meu pai me salvou agora eu vou voltar e vou tentar própolis eu vou pegar você e eu vou recuperar a minha conta e eu vou pegar meu canal de volta você está ouvindo própolis você não vai ficar mais aqui você vai sair daqui eu vou recuperar minha senha do meu canal e você não vai mais arruinar meu canal está ouvindo própolis você você vai sair do meu canal você não vai pegar o meu canal então gente esse vídeo aqui nem sabia que essa câmera tava aqui eu do nada vi essa câmera aqui mas você viu que meu pai conseguiu me salvar mais própolis você vai sair do meu canal agora você você não vai ter mais controle do meu canal eu vou pegar a senha eu quero que vocês deixem aí nos comentários muitos comentários carinhosos para mim para me ajudar a conseguir derrotar o própolis e tirar ele do meu canal de alguma forma eu vou dar um jeito de de tirar ele do meu canal e vocês vão me ajudar nessa vamos lá gente quero todo mundo comentando emoja azul a homenagem do problema também quero comentários os seus carinhosos aqui me elogiando me agradecer né né me é feliz né que eu tô de volta que eu consegui ser libertado do própolis própolis você vai se ver comigo e aí